A cidade de Capelinha foi na região central, entre um carro de passeio e uma motocicleta. Eu vi a imagem ali, Fantônio. Vou te contar uma coisa, tá? A imagem cedida pela Gazeta dos Valens, a gente quer agradecer, né? A pessoa vem em velocidade, o veículo atravessa, acerta. Qual que é o resultado desse acidente aí, Fantônio? Nicomélios, o resultado desse acidente, além dos danos materiais, primeiro dizer que essa mulher que dirigia a motocicleta, olha aí, o momento do impacto, e ela é projetada, ela sobreviveu a esse acidente. Esse acidente que aconteceu nas ruas Inácio Murta e José Pimenta Figueiredo, no centro de Capelinha. A moto estava na rua Inácio Murta, descia a rua Inácio Murta, e o veículo estava na outra via. E aí aconteceu esse choque. E Nicomélios, esse não é o único acidente que aconteceu nesse cruzamento aí. Nós temos uma outra imagem aí, só que no sentido contrário. A motocicleta estava nessa parte da via aí, onde parou esse carro, e aí bateu contra uma caminhonete. Então, não é o primeiro acidente. E aí as pessoas cobram das autoridades de trânsito, justamente, Ah, o que vai ser feito? Porque são vários acidentes, mais de um acidente no mesmo local, parecido com esse aí. Aí, o que o setor de trânsito da Prefeitura Municipal de Capelinha informa? Primeiro, aquilo que a gente acabou de falar, Nicomélios. A via está devidamente sinalizada, é um cruzamento em que não há visibilidade entre os motoristas. Então, o que preza a direção defensiva? Que você pare, observe, depois avança. Ah, mas a preferência é da direita. Aí a direção defensiva diz o seguinte, que em caso de dúvida, a preferência não é da direita, a preferência é da vida. Então, mesmo que você esteja à direita e tenha a si a preferência, sob o aspecto da legislação, mas existe um fator que é preponderante, que supera, que é a questão da vida. Então, se é um ponto em que você... Se é um ponto, se é um horário em que você tem dúvida, que você não visualizou o veículo que vai transpor a via, e você observa que até o motorista do automóvel até estava bem devagar, então, há necessidade ainda de você prever que vai acontecer. Ah, eu não tenho bola de cristal, que é outra coisa que o motorista fala muito. Eu não tenho bola de cristal para adivinhar as coisas. Mas você pode prever que sim. Basta que tenha cautela, que tenha segurança, que desconfie. É aquela coisa de mineiro, né, Nicolmé? Mineiro é desconfiado justamente por isso que mineiro não enfia a mão na cumbuca, porque é desconfiado. Então, no trânsito, você tem que desconfiar para evitar acidentes. Então, foram dois acidentes semelhantes no mesmo ponto. E a prefeitura pede, o setor de trânsito da prefeitura de Capelinha pede aos motoristas, primeiro, que respeitem a vida, pratiquem direção defensiva, desconfiem e evitem também transitar com velocidade incompatível na via. Todos esses fatores combinados podem evitar um acidente, Nicolmélius. Sem contar, né, tratar-se de já um trecho em que tem acontecido outros acidentes, né, Fantônio? Então, é importante que os condutores prestem atenção ao comportamento na via. Por vezes, a gente é pego, vai mexer no celular, aquela vontade de pegar o celular, de conversar ou de dispersar dentro do carro, né, ou de acelerar além do que deve, né. É importante a gente tomar esses cuidados. E, claro, há um poder público no caso aí. A cidade de Capelinha, o executivo, cabe sim fazer a sinalização, aperfeiçoar e também fazer um trabalho de conscientização, né, e a todos nós que a gente tem um trânsito mais humano. O Fantônio falou uma coisa importantíssima ali, preferência da direita ou da esquerda? Não me interessa, a preferência é pra vida. Viva a Capelinha, com paz no trânsito. Obrigado, Fantônio Peço!